Olá amigos, eu sou a Luiz Vilar e eu estou aqui inaugurando uma nova sessão para o canal do YouTube do PASIG, PASIG TV esse vídeo em parceria com o meu amigo Léo, Gazeta RJ e com o meu blog Trocando em Miúdos esse vídeo estará disponível nos três locais PASIG TV, Gazeta RJ, Trocando em Miúdos onde eu começo o novo bate-papo com vocês que é fazer resenha de filmes até que eu estou mexendo tanto com isso, através do PASIG com as nossas curtas e médias, longas eu queria bater um papo com vocês sobre filmes e começar essa sessão com um filme que eu assisti com a Luciana na sexta-feira que é Simonal Filme, estreado pelo Fabrício Boliveira um filme sobre um artista que me diz muito eu sou um grande fã do Wilson Simonal há muitos anos gosto muito da sua voz gosto muito das suas canções, seu swing, da sua malandragem, pilantragem assisti diversas vezes o documentário ninguém sabe do que dei no meu blog tem uma sessão que fala desse documentário e nós fomos assistir o filme na sexta-feira com muita ansiedade por ser, como eu disse, um grande fã do Simonal e é difícil ser imparcial quando eu falo de um artista que eu gosto tanto mas eu gostei muito do filme eu gostei bastante do filme não é um filme explosivo como o Boehmer Episódios, por exemplo que tem uma sequência final fantástica mostrando o Live Aid mas eu achei um filme muito interessante melhor, por exemplo, que o Rocketman sobre o Elton John que eu achei com muitos devaneios não contando a história de uma forma tão clara e o Simonal conta bem a história uma história que ainda é meio nebulosa do país, de uma época do país de uma situação do país o Simonal que era muito mais que um cantor era um artista, um performer um dos grandes crooners da época na minha opinião, o maior cantor que esse país já teve e a história que passa por trás do que ocorreu com o Simonal é muito nebulosa o filme explica em certo ponto o que acontece o filme começa com uma cena de pano de sequência muito bacana sobre um show em 75 que seria da tentativa de volta do Simonal que fracassa, que toma vaia do público sinceramente eu não sei se isso aconteceu mesmo ou foi a mesma forma dramatizada de contar o filme é um começo bem interessante o filme depois volta 15 anos no tempo para 1960 e mostra cronologicamente toda a carreira do Simonal a sua explosão, o conhecimento do amor com a personagem Tereza, Lise de Valverde as músicas, todas as músicas importantes da carreira do Simonal estão lá e depois o caso com o contador e o seu ocaso, o seu ostracismo o filme tem mais ou menos uma hora e 45 de duração acaba sendo um tempo pequeno por uma história tão rica como a do Simonal sobre o que aconteceu com o Simonal talvez por causa disso não se aprofunde tanto em algumas questões importantes principalmente eu achei que eu senti um pouco raso o que aconteceu depois do seu ocaso poderia ter sido mostrado um pouco mais a sua tentativa de volta nos anos 90, por exemplo barrada ainda por mágoas antigas gostei da atuação do Fabrício Boliveira um ator que eu admiro já há algum tempo comprando seu trabalho as cenas de playback não ficaram legais eu não gostei muito ficou nítido que era um playback não era ele que estava cantando o filme do Cazuza, por exemplo o som é muito melhor usado com o Daniel Oliveira dando impressionante que ele estava cantando com o Fabrício Boliveira assim como o filme da Lise é nítido que não são os artistas que estão cantando, com o playback mas a atuação do Fabrício eu achei muito bacana passando carisma passando todo o charme do Simonal como eu disse eu sou um grande fã da sua música é o melhor cantor do país para mim e eu sempre achei o Simonal um grande injustiçado pelo que ocorreu com ele mas analisando o filme essa é uma vantagem que o filme tem e vendo o contexto da nossa época atual eu vejo que todo mundo foi vítima nessa história de Simonal a maior vítima evidente foi ele que acabou com a sua carreira mas o filme mostra bem que o Simonal não era um cara racional Simonal não era um cara que fazia tudo de caso pensado ele era muito vaidoso muito impulsivo e essa impulsividade dele essa vaidade acabaram que destruindo a...